Nossa aula hoje é de matemática, geometria, a gente vai, eu estou passando para vocês a página 64 do livro didático, onde nós vamos ver sobre figuras geométricas. Na verdade, a gente vai fazer uma breve revisão, porque nós já vimos algumas dessas questões no ano passado, a gente vai fazer revisão, lembrando que em geometria nós não vamos aprofundar muito nossos estudos, então esse ano nós vamos dar mais prioridade mesmo para as quatro operações, então como estamos nessa questão de pandemia, sem muito tempo para atender a todos os alunos, então a gente vai deixar mais para priorizar, digamos assim, as quatro operações. Então, geometria, mas a gente não pode, não vamos deixar de ver uma breve revisão, até porque é muito cobrada em provas externas, é uma questão que é mais cobrada mesmo nas provas externas que nós fazemos. Então, vamos lá, cubo e paralelepípedo. Então, nós vamos ver aqui a questão, o ano passado nós já vimos na turma, nós estamos revisando, no terceiro ano nós vimos ele montado, vamos montar algumas figuras, algumas atividades que foram sugeridas no livro didático, nós vamos estar montando, mas a gente vai ver mais sobre as partes aqui, vértice, face e aresta. Então, a gente vai observar o que são as faces, são as partes planas, o que são as arestas, são essas partes, o encontro de duas faces, e aqui o encontro de três arestas forma o vértice. Então, essa parte aqui que nós vamos observar. Então, nós temos aqui primeiro o cubo e temos o paralelepípedo, que é ou um bloco retangular. Então, nós podemos observar aqui. O cubo, ele é um tipo de paralelepípedo, mas de forma especial. Ele tem todas as faces quadradas, então as faces são quadradas. O cubo tem seis faces, duas arestas e oito vértices. Então, aqui nós temos também o paralelepípedo. Ele tem o mesmo formato, o mesmo número de faces, de arestas e de vértices. Mas, o que que diferencia? Ele tem as faces retangulares e elas são retangulares. Agora, responda quantas faces, arestas e vértices tem o paralelepípedo. Então, vocês vão... é apenas uma atividade do livro, vocês podem responder no livro. Nós vamos responder... o que nós temos que entregar é o pet. O cubo é um tipo especial de paralelepípedo. Todas as suas faces são quadradas, nós acabamos de falar. E nós vamos ver também sobre prismas, né? As peças do brinquedo desta criança lembram prismas. Então, aqui a gente está vendo algumas imagens, né? Olha só. O que nós temos... Veja alguns exemplos de prisma e observe suas faces. Então, nós vamos estar observando. Nós temos aqui as bases, né? As bases, ó. Bases e as faces, né? E as faces... Uma das faces laterais. Então, nós temos a base, né? Temos as bases e as faces laterais. Aqui também nós temos bases e uma das faces laterais. Aqui também, né? Nós temos algumas... as figuras, né? Já com os... Explicando pra gente... Observe com essas identificações. Se vocês pegarem, vocês vão pegar o livro didático. Vocês vão observar. E nós temos aqui, ó. Prisma de base triangular. Então, a base tem um formato, né? A forma de um triângulo. Prisma de base pentagonal. Então, ela tem essa forma aqui com... Um polígono com cinco lados, né? Então, nós vamos observar aqui, ó. Então, o que é um polígono? O polígono é uma... É uma figura formada, né? Por segmentos de retas, né? E eles não se cruzam. Apenas nos cantinhos pra juntar. Olha aqui. Nós podemos observar, então, pentagonal, né? Vem de cinco. Pentagonal, cinco lados, né? Aqui nós temos, ó. De base pentagonal. Então, a base, ela é uma figura com cinco lados. Aqui nós temos prisma de base hexagonal, né? Então, hexa vem de seis, né? Seis lados. Qual é o formato das faces laterais dessas... Né? Dessas... Dessas prismas, né? Então, qual é o formato delas, né? O formato das faces laterais. Nós vimos o quê? Eles têm aqui, ó. Aqui tem sempre o formato de um retângulo. Então, é formato as faces laterais. Então, elas têm... Dessas prismas. Todas elas aqui nós vimos que elas têm forma retangular, né? Então, tem a forma de um retângulo. Lembra? Um retângulo. Tem as formas retangulares. Vamos pra nossa... Nós temos pirâmides. Veja algumas embalagens que lembram pirâmides. Então, nós vimos aqui essas embalagens. Observe essas... Observe essas pirâmides e suas faces. Então, nós vamos estar observando as pirâmides e as suas faces, né? Qual... Ó... Qual o formato... Nós temos aqui, ó. Qual é o formato das faces laterais dessas pirâmides? Então, nós vimos aqui, ó. Pirâmide de base triangular com o formato, né? De um triângulo. Pirâmide de base quadrangular com a base quadrada, né? Com o formato quadrado. Pirâmide de base hexagonal com o formato de três lados, né? Então, é um polígono com três, perdão, com seis lados, né? Triângulo com três e o hexagonal com seis, né? Então, vem hexa, né? Vem de seis, seis lados. Aí, nós podemos observar aqui, ó. Qual é o formato das faces laterais dessas pirâmides? Então, nós vimos que o formato das faces laterais da pirâmide é sempre dessas pirâmides apresentadas, que elas têm o formato... É... Têm o formato triangular. As faces laterais, ó... Olha, observe bem aqui, ó. Essa face aqui, ó. Lembra um triângulo. Se nós observarmos essa face aqui, é um triângulo. Essa aqui também. Então, elas formam essa aqui também. Então, nós vamos observando, ó, que elas têm o formato de um triângulo. Então, elas têm o formato... Ó, qual é o formato das faces laterais dessas pirâmides? Triangular, né? Formato triangular. Aí, nós temos algumas curiosidades aqui, né? Então, nós vimos aqui, ó. Os prismas e as pirâmides fazem parte de um grupo de figuras geométricas denominadas poliedros. Então, nós vamos... Aqui nós temos algumas, né? Algumas curiosidades que nós não vamos ler. Vamos deixar o nosso... A nossa curiosidade aguçada pra vocês, né? Então, vocês que vão ler. Até porque o nosso vídeo não fica muito extenso. Então, vocês são curiosidades. Vocês vão ler. Aí, nós temos Agindo e Construindo. Esse Agindo e Construindo, vocês vão pegar o livro de vocês, o molde das páginas 229, 231, tesoura, né? E vamos... Cola e vamos fazer. Vocês vão recortar e vamos montar essas... Vamos montar as figuras que estão lá pra gente montar com os moldes. Aí, nós temos cilindro, né? Nós temos cilindro, cilindro, cone e esfera. Então, são... Nós vimos o quê? Que essas figuras, né? Esses sólidos, eles têm os corpos redondos, né? Então, nós vamos ver aqui, né? Algumas figuras geométricas também têm partes arredondadas. Elas são chamadas de corpos redondos. Observe os exemplos. Então, aqui nós temos base. Nós temos base do cilindro arredondado. As bases arredondadas. Aqui o cone, nós temos base redonda. E a esfera aqui, ela é totalmente redonda, né? Então, quais dessas figuras não têm... Nós vamos ver quais dessas figuras não têm... Não têm vértice, né? São duas, né? Quais delas que não têm? Não têm vértice. Então, nós vimos o quê? Aqui, ó. O cone, a gente vê que ele tem essa pontinha, né? E o cilindro não, né? A esfera também não tem. Então, eles não têm. Está pedindo para a gente identificar quais que não têm vértice, né? Então, a gente vai para a nossa próxima atividade. Escreva em qual das figuras geométricas os objetos abaixo. Ó, escreva com qual das figuras geométricas. Vou pegar aqui. Os objetos abaixo se parecem, né? Então, qual que eles lembram? Então, nós vamos observar, ó. Isso aqui, lembra o quê? Qual é a prisma que lembra esse objeto? Base o quê? Nós observamos aqui, ó. Se a gente observar aqui em cima, a gente vai ver o quê? A base dela é triangular. Então, prisma de base triangular. Aqui lembra o quê? Um bloco retangular. Esse daqui vai lembrar o quê? Então, você vai escrever. Se você tiver dúvida, você vai voltar lá atrás, nas páginas do livro. Aqui, a gente, nesse meu sistema que eu estou gravando, não permite que eu volte, né? Que eu volte lá para a gente ver. Porque o slide está sendo gravado desde o começo, então ele vai gravando na sequência. Ele não permite que a gente volte no momento. Aqui vai lembrar o quê? Cada um tem a figura e você vai lembrar o nome, né? De qual figura geométrica que lembra. Aqui nós temos analise, ó. Analise as figuras a seguir e escreva o número de arestas, de vértices, não, de arestas, de faces e de vértices de cada uma delas. Então, nós vamos estar observando muito bem quantas faces tem cada uma, né? Então, nós temos aqui, até o nome dele é o pirâmide de base triangular. Então, vocês vão ver quantas faces, quantos vértices e arestas. Nós vamos colocar aqui para esse aqui também. Do mesmo jeito, vocês vão colocar, analisando, vão contar e vamos colocar, certo? Vamos fazer essa atividade, vamos observar a nossa próxima atividade. A nossa próxima atividade é uma atividade que sempre, sempre tem em provas externas. Mas é muito cobrado da gente a planificação de cada figura, né? Então, nós temos, vamos observar a figura desmontada. Então, é a planificação de cada figura. Então, observe as embalagens desmontadas, observe as embalagens desmontadas e ligue cada uma com a figura geométrica com que ela se parece quando montada. Então, a gente vai observar. Tem umas que é super fácil da gente identificar, né? Porque nós vimos quem são as que tem base redonda, são muito fáceis de identificar. Você imagina montando ela, como ela ficaria montada. E aí, você vai ligando cada uma, né? Então, se a gente puder fazer, vamos fazer uma aqui, ó. Olha só essa daqui. Então, essa aqui nós temos o quê? O cone. Nós vamos ligar para onde? Então, é simples assim, ó. Então, observou bem como que cada, o molde de cada uma, você pode observar como? Você vem aqui, observa uma base aqui, observa a base aqui, né? Como que a gente pode estar observando cada uma e você vai ligando, né? Então, você faz essa correspondência aqui. Muito fácil, simples. Então, é uma atividade mais de revisão, né? É uma atividade de revisão que a gente está fazendo. Vocês vão fazer essa atividade, mas qualquer dúvida, né? Pode chamar. Vamos montar a atividade lá, né? Recortar e montar a atividade que está sendo pedida lá no final do livro. Vocês têm o molde, a gente vai montar. E qualquer dúvida, pode chamar. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.